Preocupada com a segurança da comunidade, a Prefeitura de Parauapebas, através da Secretaria de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, SENSE, está instalando em vários pontos do município equipamentos de fiscalização eletrônica e câmera de vídeo monitoramento. Nós estamos instalando novos radares na saída da Palmares, principalmente na saída das cidades, saída de Canaã, Marabá e Palmares. E estamos instalando radares também nos semáforos em toda a cidade. Todo lugar que tem um semáforo vai ter um radar também que está medindo a velocidade e estará medindo quando o cidadão passar no sinal vermelho. Dez equipamentos foram instalados nos principais cruzamentos do município, onde já existia sinalização semafórica. E esses equipamentos, além do controle de velocidade, eles também fazem o controle de avanço de sinal e parada sobre a faixa. Em 2017, o alto índice de veículos roubados em Parauapebas acabou trazendo preocupação, tanto para a população, quanto para as autoridades. Com a implantação do novo equipamento, espera-se que este número diminua consideravelmente. O governo está investindo maciçamente em tecnologia, no intuito exatamente de diminuir esses índices de roubo de veículos, tanto motocicleta quanto caminhonete também. A implantação já foi iniciada na cidade. No entanto, ainda restam algumas etapas a serem cumpridas para que o processo seja concluído. A empresa contratada, ela já fez a instalação dos dez equipamentos dos cruzamentos semaforizados. Agora eles estão no processo de montagem desse cerco eletrônico, interligando a rede de fibra ótica, que já atende as câmeras do vídeo monitoramento aos radares. E toda essa rede, essa questão tecnológica, vai centralizar no CCO, aqui no quartel da Polícia Militar. O diretor do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte, DMTT, ressalta que embora a instalação dos equipamentos sejam finalizados até a próxima semana, a fiscalização só começará após o término da campanha, que será realizada com palestras em escolas e empresas, além de panfletagem nos cruzamentos do município. O cerco, ele já vai estar sendo testado, implantado bem antes, entretanto, para efeito de fiscalização, de avanço de sinal parada sobre a faixa, ou até mesmo de velocidade, quanto a esses equipamentos que foram instalados agora, somente após a campanha. E isso a gente acredita que é o final de março. Mesmo com o empenho em garantir mais segurança à população, é de extrema importância haver consciência e responsabilidade, tanto aos condutores, quanto aos pedestres. É necessário que cada um dos condutores assumam para si essa responsabilidade de fazer um trânsito melhor, um trânsito mais seguro.